Fala rapazes da velha, tá tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Robin e estamos de volta aqui, sim, no Shadow of War, certos sombras da guerra Ato 1, Cerco Aminas Ithil, bora lá hein Show hein, vamos lá hein Muito empolgado com esse jogo, porque primeiro eu gostei demais, inclusive tem aí no canal, se vocês o conhecem O Palantir é a nossa preocupação, nós devemos agarrá-la antes de caer em mãos de Sauron Com isso, seus armazes serão impedidos, o fato da cidade não importa Eu não deixarei eles serão mortos como meus irmãos no Blackgate Nós precisamos fazer algo, levando um capitão que deveria comprar os Gondorians sometime E eles podem nos levar a Palantir, nós devemos encontrar um cão e fazê-lo falar Então nós já temos ali ó, um traíra tá ali ó, um cara que sabe tudo que vai abrir o bico Não tem tempo aqui, não tem tempo O que estamos até esperando? Take the lowest city and you're a grunt There, his mind is weak Palantir, Palantir, o que eu sei? Tá, eu não posso escolher outro, tem que escolher esse daqui Tá, mas eu preciso entender, atordoado por aquele bagulho ali cheio de... Ah, atordoado por furtividade Tá bom, marquei ele já Nossa, velho O capitão que está levando a busca está na cidade de baixo Então ele não irá mais Beleza, vamos andar aqui na disciplina Eu vi que tem outros traíras ali ó Ó, tem um lá pro outro lado ali ó Tem um lá pro outro lado ali ó Vou tentar pegar esse cara, não faz parte da missão, mas sempre que você puder pegar um cara que sabe das coisas, é bom você pegar Eu preciso saber onde esses caras estão falando, é, são lá atrás Posso subir aqui? Não, vai para o lado Não, para o lado, caraca Tarion, para o lado meu filho, ele não vai para o lado, está bom Que porra, ninguém ouviu né, ninguém me vejo aqui Agora posso escolher outro Por que esse aqui está, não sei, eu não entendi aquilo ali, escolher esse aqui Está desajeitado, alvo fácil, vulnerável atividade e ração para as feras, beleza Não existe a flecha aqui ainda? Tem um cara aqui ó Tem um cara ali Outra vez, precisamos ver Outra vez, precisamos ver Mas não tinha aparecido o botão ali não hein Calma, queria pegar aquele outro dedo duro ali ó Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Não se preocupe, tem um cara ali O outro chega Não tem um cara ali E o outro chega Estou mais com o cara aqui também Eu não gosto do som disso Vou chamar todo mundo Ainda da limpeza aqui Chega pertinho Chega pertinho, chega Isso garoto! Nossa, olha aqui, esse cara daqui tá Ia! O cara achou a amiguinha dele morta Vou pegar esse cara aqui É, eu não tenho uma flecha ainda não, eu tentei usar aqui, mas não foi, porque é o L2 a flecha, e não apareceu Bom, vamos arpar então, né Eita porra Olha, tem as maluca ali Olha o ratinho Ela tá por aqui, olha Será que eu posso ir lá? Ah, eu vou lá e foda-se, né Agora sim, né Agora eu não quero, né Vamos Toma A R2 de quadrado finalizar, beleza Tem umas flechinhas por aqui Eu posso ter cinco flechas? Não parece bem para os Gondorians, nós temos que ajudar O Palantir é um artefato poderoso Se nós tivéssemos possuir, nós poderíamos virar a luta Ah tá, só mover os dois Beleza É, só posso pegar cinco flechas mesmo Olha, tem cara lá na frente que eu tô ligado Ah, é verdade, eu posso chamar a atenção deles pra cá Por que eles vão sair dali? Será que pode ir na violência mesmo? Olha, eles vão lá Olha, eles vão lá Ah, foda-se Por que eu vou vir pra cá? Eu perguntei Oh, eu quero tentar acertar um headshot aqui, não consegui nenhum Ah Quero pegar ele na sorgina Ui Droga Ah, se eu finalizar o cara, eu me fodi Ele está nos atacando, briga a ferramenta! Calma Envenenar Envenenar Caraca Tem as mesmas coisas que eu tinha no último jogo e tem também nisso É muito bom Ah, então vamos correr aqui Calma 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 Calma, eu quero ver se achou algum secreto Calma, já tem maluco aqui, hein Eles estão no fim Calma Ele está próximo, o Wraithwald vai revelar sua presença Tá Ali Beleza, tem que ser furtivo com ele em Não tem que ser engraçado Quando eu descubro quem foi levado Eles vão saber que o problema é Eu posso subir aqui? Eu posso subir aqui Olha Eu não subi aqui não Acho que você tem que pegar esse cara na furtividade É chamado Palantir e é por isso que estamos aqui A cidade é apenas um obstáculo Entre nós e ele Você encontra a ferramenta Você traz ela direto Para mim Isso é como conquistar a middle-earth Lads Tá Você tem que fazer Se furtivo possível Calma Calma Quero tentar matar ele na furtividade No caso ali acho que eu vou me ver Onde está tudo? Eu tive uma coisa na Black Blade O dia Eu não fui para a Black Blade Eu fui para a Black Blade Eu fui para a Black Blade Eu acho que ele vai me ver É maravilhoso Eu não me importo Você gosta da Black Blade Ele levou muitas vidas O que é que a cara ali que tá? Ó, o cara tá ali, ó. A vamos? Se alguém me perguntar para ser capitão, eu digo, não, obrigado. Estou carvando eles. Você clove, ninguém te perguntar para ser capitão. Se você quiser uma promoção, você tem que pegar. É. Então, cuidado com a sua volta, para que os outros ficam pegados. A cara tem que matar a gente sempre naquela galera. O que é que eu vou subir se eles vão me ver? Eu não sei se eles estão esperando. Eles deveriam vir agora. Fala. 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 Onde? Onde? Você nunca vai levar a nossa cidade. Oh, não é. nou... Fala. Fala. Eu vou avançar os meus irmãos! A morte não bloqueou aquele! Vem aqui agora! Eu te abençoo! Você vai morrer aqui, Orc! Shrook, Narangir! Pegue-se, Globo! É hora para... A mina vai matar ele! O que é que ela vira ali? Nossa! Desce! Beleza Mas eu queria saber o porquê Que que eu não consegui matar ele furtivamente! O que eu fiz aí foi ser furtivo! Eu... Minha raiding partilha foi trocava na cidade da noite! Quantos de vocês foram lá? Não suficiente! Bem... A Minas Ethel ainda está! Nós vamos perder a Minas City, Ranger! Eles estarão fechando a porta se não tiveram já! Nós precisamos chegar lá tão rápido que pudermos! Eu estaria lá atrás de você! Espera! Qual é o seu nome? Idril! Talia! Não se acorde, Talia! Você perdeu o suficiente de homens hoje! Caraca! Talia! A mina matou o cara sozinha! Você ouve isso, Ranger? Eles estão fechando a porta! Vamos lá! O Sgt. Angel vai precisar de nossa ajuda! Vamos lá! Eu queria ter matado o bicho lá, velho! Por que que ele não morreu? Por isso que eu não entendi! Libera a área de resgate até o Sargento! Fala! Nossa! Ali ainda me deu uma espadada, é isso? Fala! Fala! Os cães precisarão de nosso esporte! Nós não podemos deixar ele fora de você! Fala! 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 Tá todo mundo! duty ruim! Toma! Eu mat scholarship! Não fiz as Futeisters! Tem uma rida aí! Vou correr! Não. Não... Vou correr! Eita porra Nossa, o cara caiu fedendo ali Não! Era pra correr Beleza Nossa, eu acertei o cara, velho Pra cá, meu filho Essa mecânica de ajudar os amiguinhos Não tô gostando muito, não Vamos embora, meu irmão Tô fazendo tropeção e tudo Corre aí, Italian Deixa a galera se fudendo aí Ah, vou te ajudar aqui Não, tá não Pode ir, Italian, vambora Não precisa encrenetar esses caras aqui não Vamos lá A cidade está perdida Não vou até acabar com esses caras Você miserável Não Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Seguir a mira aí, que ela é braba hein Espera aí, rapaz Estou correndo Estou correndo, minha filha Calma Caraca, a mina está subindo toda bugada ali Vamos lá Vamos lá Olha os caras me empurrando, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que você está fazendo? Eu vou estar longe, vá Tenha os arches proporcionarem suporte É claro né Ataque forte, tá Ataque forte, tá Toma Ai caraca, velho Tomei nas costas, velho Toma Eu não entendi nada dessa mecânica aqui nova não Mas tudo bem Toma Toma Nossa, morreu todo mundo Gostei muito dessa mecânica aí não hein Estou meio confuso Nós perdemos a cidade de Middle City Nós fazemos eles pagar por cada incho de terra Mas eles agora mantêm Então nosso fruto será decidido aqui Sim Nosso interior é o nosso mais forte E nós temos o dobro do seu arche Nós não podemos combinar os orcs por seus números ou ferocidade Mas algumas coisas foram perdidas Mas algumas coisas foram perdidas Sim Sim Isso é uma ordem Então eu vou ver Então eu vou ver Minha 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 Então vamos ter que sair caçando alguns capitães. Missão concluída, ganhei um ponto de habilidade, ganhei 100 moedinhas. Beleza, vamos ver aqui as skills. Beleza, eu tenho um ponto de habilidade. Tá, eu não posso fazer mais nada, só tem que habilitar essa... Pô, isso que eu acho sacanagem, velho. Os caras não deixam a gente fazer o que a gente quer na primeira habilidade. Puta merda, velho. Vai lá, né? Nós precisamos segurar o Palantir agora. A cidade é forte e não vai durar muito tempo. Mas não podemos deixar os Gondorians para o seu destino. Kastemir está certo. Por proteger a cidade, nós protegermos o Palantir. Olha. As tórias são suas marcas. Aquelas eram as minhas tórias. Agora a corrupção de Sauron se expõe além das bordas de Mordor. Ele me machuca. Eles lhe dão atenção. Não sem o Palantir. Tá, o Cerco de Minas Itil. Proteja o Palantir. Complete as missões para evitar que ela caia nas mãos de Sauron. Beleza. Vamos ver o mapa da região. Beleza. Então a gente tem algumas missões aqui disponíveis. A missão principal é essa daqui. Certo? Olhos de Sauron. Mas temos algumas missões secundárias, né? Olha aqui. Essa daqui, tá vendo? Essa daqui dá um XP. É importante você fazer essa side quest, tá, galera? Vai acontecer. No começo, a gente vai provavelmente fazer as missões principais, né? Também tem alguns capitães aqui. Tem um capitão que eu já tenho aqui, ele aqui, ó. Tá vendo? Que eu posso fazer ele, né? Tá, mas ele tá mandando selecionar a missão da história, então vamos seguir aqui, senão vai ficar mentindo de saco esse negócio aqui. Vamos lá. Beleza, nem mais sem moedinha aqui, sem fazer nada. Show de bola. Então é o seguinte, rapaziada. Essa foi a segunda parte do Shadows of War, Sombras da Guerra. O próximo vídeo que a gente vai fazer é indo lá, exatamente nos Olhos de Sauron, que provavelmente a gente vai liberar aquela torre, pra liberar segredos e tal. É assim, é aquele liberar a torre do Assassin's Creed, é mesmo liberar a torre que a gente tinha no primeiro game, beleza? Então, rapazes, espero que vocês tenham curtido. Se você curte o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tem vídeo também amanhã, nesse mesmo horário, das 10 da manhã, novo vídeo de Sombra de Mordor. E não se esqueçam que sexta-cheira, sexta-cheira, a gente vai ter o lançamento de Evil Within 2, tá? Então, não se esqueçam de ficar ligados aí no canal, beleza? Então, rapaziada, valeu, um beijo, eu fui e... tchau.